Eita, sejam bem-vindos a este Gameplay aqui no canal Let's Play, hoje eu, Tio e Nosso, irei trazer para vocês uma das partes do Guia de Iniciantes de Skyforge aí, esses vídeos que eu já tinha falado outra hora no canal, que iriam rolar por causa do negócio lá que a empresa me contactou e etc, teve o sorteio dos founders e etc, Então, como vamos dizer assim, agradecimento e atenção, então eu estou fazendo uma atenção especial ao Skyforge no canal, então vamos ver esse vídeo aqui de Guia de Iniciantes, onde eu vou falar sobre classes e builds, totalmente focado para aqueles que começaram agora e não entenderam muito bem como é que funciona o esquema, ou ainda estão baixando, ou ainda estão conhecendo o jogo já, para ficarem espertos e não cometer erros logo de início, para a gente poder ver a parada diretora e ver como é que funciona. Em primeiro lugar, quando você inicia o seu personagem, você não tem acesso ao Ascension Atlas, você vai pegar ele, que é esse grandão aqui, já já vou explicar um pouco sobre como ele funciona, você tem acesso somente a um node de um dos nós, vamos dizer, cada bolinha dessa é um nó, da sua classe principal. Por exemplo, se você escolheu o Paladino, então você vai ficar aqui, certo? Preso na parte de Paladino, aí quando a gente vai começar a brincar, o que acontece é o seguinte, quando você pegar essa parada aqui, chamada Path of the, nome da classe, você vai ter a abertura do Ascension Atlas, então você não precisa se preocupar com isso. Quando você abrir o Ascension Atlas é que você vai começar a andar por ele e pegar novas classes, lembrando que Skyforge tem três classes iniciais, Paladino, Cryomancer e Light Beam Binder, né? E a partir delas três, você vai começar a andar pelo Ascension Atlas para poder coletar as outras classes, Slayer, Nect, Monkey, Archer e etc, Necromancer. Pessoalmente, eu acho esse sistema muito, muito ruim. Eu gostaria que você escolhesse a classe inicial do seu personagem e a partir dele começasse a andar para onde você quisesse sem problema nenhum. Eu sinceramente espero que a empresa do Skyforge faça, a desenvolvedora faça essa modificação e faça com que você possa escolher com a classe que você quiser e dela começar. Mas bem, atualmente aqui no Open Beta a gente tem esse sistema de três classes iniciais. Ah, então aí nós estamos revisando, é simples. Eu vou pegar lá o Path of Paladino, o Path of Cryomancer, o Path of Light Binder e vou, quando pegar aquilo ali, vai abrir isso daqui e eu vou começar a andar. Gastando os Sparks of Destruction, Sparks of Creation e Sparks of Balance para poder pegar esses pequenos bônus que tem aqui e começar a andar em uma linha em que você vai querer ir. Muito parecido com o sistema que a gente tem no jogo chamado Path of Exile. Por exemplo, eu quero chegar a ser Knight, então eu vou chegar aqui, aperto o botão direito, Find Path, ele automaticamente vai me dar o caminho mais curto, partindo do node que eu possuo, no caso o último node que eu possuo mais perto é esse daqui, que é esse aí de stamina. Então já ando aqui, pode ver que ele criou um caminho para mim, bem bonitinho para eu chegar até o Knight ou qualquer classe que eu quiser aqui. Ah, Inosh, beleza, já entendi como é que pega as classes adicionais. E essa parada de build aí que eu não entendi. Dentro do Skyforge é o final, é que você tenha isso aqui praticamente tudo preenchido. Só que esse final está longe pra cacete. Então o que acontece? Você deverá escolher com cuidado pra poder não atrasar muito a montagem da sua build. Como é que vai funcionar isso? Cada node desse possui uma habilidade, um talento, certo? Específico. Eu acho que só são talentos, não tem nenhuma habilidade por aqui não. É, eu não parei pra olhar todos. Eu acho que só são talentos mesmo. Você abre talentos. O que acontece? Por exemplo, quando você chega aqui, você vem, 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 vem até aqui. Aí você pega esse primeiro talento. Praticamente todo mundo passa por esse talento. Que é o Clever Manuver. Olha só o bolso aqui. Toda vez que você usa o dash, você cria uma barreira que protege você de dano 5% do seu maximum health. Ou seja, a sua vida máxima por 3 segundos. E você vai continuar andando. E você vai vir e vai... Com certeza você vai pegar esse segundo talento que é o Sun Adder Slot. Que você vai poder dar upgrade. Você vai poder pegar esse itemzinho que você dropa e colocar aqui. E aumentar o bônus que você tem aqui. Tá vendo? Might. Tá vendo? Aqui ó. Sun Adder Slot. E tem os outros também pra você colocar. Might aumenta o dano base. Stamina aumenta seu HP. Strange aumenta o dano mínimo. O Velo aumenta o bônus damage. O Lucky aumenta o critical damage. E o Spirit aumenta o impulse damage. Chew Inosh. O que porra é impulse damage e bônus damage? É rapaz. É o seguinte. Bônus damage é bem simples. Você tem um bônus de skill damage proporcional ao seu HP. Ou seja, quanto mais HP você tem, mais dano você recebe. Mais dano você recebe não. Mais dano você ganha. Não vai entender se recebe de outra forma como receber dano. Aqui o meu bônus tá varindo entre 0 a 80 pontos de dano. Meu critical damage 297. E impulse damage é uma parada bem interessante. Quando a gente vem aqui na área de habilidades. Você vai ver que as suas habilidades podem puxar isso aqui. Cadê? 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 Aqui ó. Activates impulse charge. O que vai acontecer? O dano vai sair com um raio. Ou seja, ele aumenta o dano. Toda vez que uma habilidade tivesse. Active esses impulse charge. Ele vai utilizar o seu impulse charge. Pra dar dano extra. E o que seria esse impulse charge? É esse raio. Que tem aqui. Na minha bar. Só que tá claro. Pra caceta. Velho. É um raiozinho que tá do lado do meu HP. Eu não posso soltar o mouse nesse jogo. Mas você vai ver ali um cara correndo com vezes 3. E um raio. Caindo ali com vezes 1. Em cima do meu H barra J. Ali de montaria. Você vai poder ver aí. Se você não achou. Foi triste pra você. Eu não vou mostrar não. Mas um dia você entende. Esse é o impulse damage. Critical damage. Bonus damage. Já expliquei tudo bem direitinho. Minimo base damage. Vai aumentar o dano mínimo. Que é esse daqui. E não o máximo. Que no caso é o ST. E o strength. Então basicamente você já começou a entender mais ou menos como é que funciona aqui a situação. Você vai pegando esses nodes. E você vai ganhando mais coisinhas. Lembrando que existem vários tipos de nodes diferentes. Você pode ver todos os nodes aqui. No seu symbols. Aqui. Tá vendo? Todos os nodes estão aqui. Ai nós. Pera aí. Por exemplo. Esse ultimate strength. Aumenta o efeito base da minha STR em 10%. Ou seja. A minha STR fica 10% mais efetiva. Só tem um aqui. E eu notei que. Lá no ascension atlas. Ele tem vários. Por exemplo. Tem um aqui. Não. Aqui. Impulse Barry. Cadê? Cadê? E em Ultimate Strange aqui. E tem um Ultimate Strange aqui. Isso significa que se você pegar os dois. Ele vai passar a ser do level 2. Ou seja. 20%. Eles se combam. Você pode ver aqui. Que ele fala. Que vai aumentar 10% por cada level do símbolo. Ou seja. Você pode combar os símbolos que estão repetidos. E aqui tem todos os símbolos. Que existem dentro do jogo. Para você fazer a sua build. Você vai ter um limite de símbolos. Que você pode ativar. Que você pode resetar e salvar. E você vai ganhar efeitos diferentes. Por exemplo. O Slayer. Possui o símbolo dele. O talento dele. De Undercover of Darkness. Que o crítico aumenta em 7%. A chance de dar um crítico aumenta em 7%. Se o personagem não estiver sendo alvo de dano direto. Ou sendo target diretamente. De nenhum tipo de inimigo. Habilidades inimigas. Por mais de 5 segundos. Ou seja. Ele fica ali ganha esse bônus de critical chance. Nós também temos coisas como. Por exemplo. O Protector Creed. Que diminui o dano que você recebe. E o dano que você dá em 5%. O Warrior Creed. Que é justamente o contrário. Nós temos o Rapid Attack. Pelos primeiros 3 segundos da batalha. O dano que você dá. É aumentado em 6%. Entre outros símbolos. Esses nodes totalmente diferentes aqui. Que você vai poder formar uma base de build. Lembrando também que também existe a build de skills. Que você vai colocar. Lembrando que cada skillzinha dessa aqui. Tem um atalho específico. Por exemplo. No número 4. Eu tenho que escolher entre Complete Cloaking. E Shadow Cloaking. No X. No Z. No C. No V. Tá vendo? Eu tenho as habilidades. Que eu vou ter que escolher. Para poder fazer minha build de habilidades. Aqui lembra um pouco. O Guild Wars 2 nesse ponto. E também nós temos aqui. Os talentos. Da sua classe também. Que você vai ter que. Colocar aqui nos slots. E escolher quais você quer usar. E quais você não quer usar. Ai nós. Espera ai. Deixa eu ver se eu entendi. A parada é o seguinte. Eu tenho que formar esses Sparks. Of. Destruction. Creation. E Balance. Para caralho. Então. Porque eu vou ter que gastar eles. Numa Ascension Atlas. Para poder pegar a classe. Depois que eu pegar a classe que eu quero. Não quero jogar com mais nenhum. Eu vou pegando os nodezinhos. Que eu quero lá. E ainda tenho que gastar. Esses Sparks. Dentro do. Do Atlas. Da minha classe. Para eu poder. Pegar os talentos. Da minha classe específica. Não. Todos os talentos. Que estão. Depois do Path. Of. De Slayer. Nesse caso. Ou da classe que você quer. Eles não gastam mais. Sparks. Of. Create. Destruction. Creation. E Balance. Eles passam a gastar. Sparks. Of. Da sua classe. Que você vai adquirir. Fazendo coisas no jogo. Fazendo dungeons. Etc. Como se fosse experiência. Normal. Tudo que você vai matar. Vai praticamente. Vai dar esses Sparks. Dá ele. Você vai receber Sparks. Da classe que você usou. Para matar. Ou para completar a dungeon. Então. Se eu estiver jogando com. O Slayer. Eu vou ganhar. Spark of Stealth. E eu vou começar a gastar. Com eles. Aqui. Certo. Para pegar. Aparadinha. As classes. Ou seja. O Par. Classe. O Par. O Atlas. Da classe. É. Um ponto. Específico. Da classe. E o Par. O Asession. Atlas. É. Utilizando. O genérico. Spark of Destruction. Creation. E Balance. Mas também. Devemos lembrar. Que todas as classes. Que você pegar. Por exemplo. Se eu visitar. Aqui. O Knight. Eu não posso visitar. A porra do Knight. Mas eu posso visitar. Por exemplo. O Cryomancer. Para eu chegar. No Path of Cryomancer. Que vai estar. Em algum lugar. Por aqui. Meu Deus do céu. Cadê essa porra. Ele aqui. Path of Cryomancer. Todos que estão. Para cá. Gastam. Spark of Cold. Que eu já falei. Como é que funciona. E todos que estão. Para cá. Gastam. O Spark of. É. Balance. Destruction. Creation. Certo. Então. Um grande conselho. Se você acabou. De pegar uma classe. Não jogue com ela. Farme. Mais um pouco. Desses Sparks. Consiga o Path. Da sua classe. E depois. Comece a jogar com a classe. Que você quer. E ponto final. Basicamente. É assim. Que você vai montar. Uma build. Para o seu personagem. Lembrando também. Que as classes. Por exemplo. O Zerk. Aqui. Eu vou dar um exemplo. Do Berserker. Porque o Berserker. Tem uma discrepância. Bem interessante. Nos talentos dele. Por exemplo. Eu segui aqui. Esse caminho. Você pode ver. Que está amarelinho. No meu Berserker. Porém. Se eu tivesse seguido. O caminho de baixo. Olha esse talento. Aqui legal. Desire for Revenge. Quando o Berserker. É derrotado. Por outros personagens. Ou seus assistentes. 250 pontos de rage. Vai ser restaurado. E o dano. Que ele vai infligir. Ao seu atacante. Aumentará em 20% por 3 minutos. É um garoto assim. Meio cruel. Meio zoeiro. Meio escorpião. É. Vamos dizer assim. Vamos aqui. Aqui. É. Durante a habilidade Uncontrolled Rage. Você vai receber 50 menos de dano. E vai refletir 130% de dano que você receber. Tem uma aqui que é específico de pvp. Destruction de ataque aumenta o dano em pvp em 21% e utilizado com inimigos com mais de 2 terços do seu mar. É. Do HP total. Entendeu? Ou seja. Você tem aqui. Vários nodes. Que você vai escolher. Isso aqui é uma maravilha. Shield Destroyer. É. A habilidade de Crush and Troll. E Fracture. E vão infligir 300% a mais de dano em shields. Pode vir em mim. Palavino. Que eu sou zoeiro. Entendeu? E claro. Ah. Meu Deus do céu. Nossa. Como o Berserk é OP. Nossa. Meu Deus. Espera aí. Como é que você tem Berserk? É por causa do Founder. Que abriu. Abriu. Automático. O Slayer também tem coisas bem interessantes. Bloody Harvest. Aqui. Aqui. É um Life Surge. Ah. Tem outras coisinhas também. Eu ainda não parei para ler. O do Slayer. Para ver. Mas ele é um personagem de X1. Ele é um assassino. Então definitivamente. Ele com certeza tem habilidades muito interessantes. Aqui para você bater. PVP com ele. Querer, porque... Killing proficional em matar. Nossa. Depois de um Backstab. Seu próximo Blood Harvest. E vou infligir 100% e 30% A mais de dano respectivamente Cada backstab Aqui ó, tem todas as paradas Diretórias de sucesso aqui Ah, mas eu não quero ficar lendo por aqui por aqui Nossa, pera aí, não entendi Não é mais fácil eu vir aqui e ler os que estão Aqui já, de uma vez por todas É Hum, que bonito né Pronto galera E isso aqui a gente encerra Esse guia de De Como você vai raciocinar A forma com que Você vai buildar a sua classe Né Como funciona, tudo direitinho E como é que você vai pegar As classes do seu personagem Ai noche O Skyforge é muito Estanciado, não gostei Pronto, não joga, foda-se, entendeu Não fica frescando não Joga só quem gostar, certo Ninguém tá obrigando ninguém a jogar aqui A parada de diretórias de sucesso Ai noche, você está jogando O Skyforge a sério? Não sei o que lá Não, certo Não estou jogando o Skyforge a sério Eu gostei do Skyforge Eu achei divertido Alguma tem umas dungeons Que são bem difíceis Traz um Uma dificuldade bem legal Assim, mas Não seria um jogo Que eu vou pegar Para jogar Oh meu Deus A sério Eu estou mais brincando Com ele Enquanto eu estiver me divertindo Uma hora Enquanto eu estiver vaga ali Eu vou tirar Para brincar um pouquinho Mas nada de ficar Oh meu Deus 24 horas por dia 7 dias por semana Brincando de farmar No Skyforge Feito um retardado mental Ai noche Pera aí No seu último vídeo Você falou Que você tinha Criado um Pantheon Que é uma guilda Nesse jogo É Aí a galera do Massivo Lá Criou Pediu para criar Um Um Pantheon Uma guilda Para colocar a galera Que joga Mas os filha da puta Lá pararam de jogar Certo A galera Praticamente parou de jogar Eu fiquei Atualmente Eu estou sozinho Nessa porra Desse Pantheon Aqui Só fiz gastar dinheiro Para nada Eu tinha falado Até tinha falado Eu não vou jogar A sério Você quer cuidar Ah eu vou jogar Eu vou cuidar Vou Então Cuidou Cuidou que nem cuida Do Entendeu Então E eu não posso fazer nada Sozinho Porque o sistema Eu não gostei do sistema É de guilda Desse jogo Você depende muito De outras pessoas Para fazer as coisas Eu não posso chegar aqui Por exemplo Num cara Que está Num 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 Esquadrão Diferente Do que eu sou Líder Eu não posso Chegar aqui E dar um Expel Tá ligado Eu tenho que ser Commander Essa porra Aqui Entendeu Eu posso Dar um Expel Do meu Eu posso Chegar aqui E dar um Expel Na pessoa Certo Do que eu sou Commander E o limite São quatro Quatro pessoas Por Coisinha Desse aqui Ou seja Quatro pessoas Aqui Quatro pessoas Aqui Quatro pessoas Aqui É o máximo Que dá Nesse level 1 E eu só posso Evitar No caso Três pessoas Entendeu Eu preciso Que esse Mandioca do mal Esteja online Para evitar alguém O máximo Oratório Esteja online Também Só que Nem esse Nem esse Parece que está Jogando mais Entendeu Então Já era E eu Não posso Chegar aqui E dar um Expel Não posso Estou preso Tá ligado Olha que maravilha E pra Por exemplo Pra você Aumentar As coisas Aqui Alguém está Batendo em mim Você tem que Dar build Tem que Aumentar Aqui E gasta Dinheiro E esses Construx Ressources Aqui Muito Loucos E eu Não estou Afim De gastar Por uma Coisa Que eu Não vou Coisar Então Automaticamente Eu não Estou Gerenciando Nem estou Nenhuma Pantheon Então A galera BR Que quer Encontrar Uma Pantheon BR Etc Deve ter Outras Guildas Aí outra Galera Jogando E etc E Definitivamente A minha Está É uma Guilda Fantasma No jogo Só tem Eu Jogando Praticamente E eu acho Que só tem Eu jogando Mesmo Porque Eu sou Eu Quase Não estou Jogando Eu Quase Não estou Jogando Estou Com 4500 De prestígio E Sou O Caboclo Com Maior Prestígio É Então Ninguém Definitivamente Não tem Ninguém Jogando Essa Porra Entendeu Então Dane-se É Bem galera Bem chorei um pouquinho Sobre o negócio Da Pantheon Foi mal Bem esse é o guia Eu quis falar Enquanto brincava De bater em algum Bicho Para vocês Verem Como é que é O Slayer Estou com Um Slayer Aqui É legalzinho Vai Quer ficar Invisível Um Dois Ah Bosta E bem galera Eu não vou demorar muito Nisso aqui não Espero que vocês tenham gostado Podem colocar aí nos comentários O que vocês acharam De Do guia Etc Qualquer dúvida Você põe aí No Nos comentários Que eu vou tentar responder Certo Então não esqueçam Você já está facebook.com.br Portal CSI Um grande abraço A todos Eu vou nessa Falou Fui